Você chegou em Santa Catarina. Bom, Prado, eu fui convidado em 1984 para me compor com o grupo de basquete da cidade de Lares. Como era o meio do ano ainda, acabei não ficando. Eu tinha um contrato a vencer ainda com a equipe do Estoril, da cidade de Matão, interior de São Paulo. E retornei à cidade, mas me inscrevi no concurso para o Estado de Santa Catarina. Sou profissional da área de Educação Física e vim no final do ano prestar o concurso. Felizmente passei e aí sim, acabei vindo morar em Lares, onde permaneci por quatro anos jogando, professor de Educação Física, atuando. Atuei pelo Estado e na antiga FESC, já extinta. E depois, num outro momento, acabei me transferindo para São José, onde resido até hoje. E qual era a posição que você jogava? Eu era mais pivô, mas jogava eventualmente em uma posição 5, que a gente trata no basquete. Um pivô ala. E nós tivemos a felicidade, durante o tempo em que joguei em Lares, de vencermos os campeonatos estaduais e jogos abertos durante três anos. No quarto ano, eu infelizmente fui obrigado a parar com cirurgia não muito bem sucedida nos dois joelhos. E acabei me tornando técnico, ainda fui campeão como técnico, mas no ano seguinte a equipe já começou a não ter o incentivo necessário. E as outras, na intenção de nos desbancar das competições, acabaram investindo mais. E a equipe de lá acabou por se encerrar um ano após a minha saída de lá. E como é que foi a sua transição de atleta para entrar no quadro da FESPORT? Olha, eu já havia parado há algum tempo. O convite para que eu viesse a trabalhar na FESPORT surgiu no início do ano, em 1996. Já no segundo ano de mandato do governo que estava administrando o estado. E já haviam passado dois integradores esportivos. Na época a estrutura era um pouco diferente, eram 20 integradores só me convidaram para saberem que eu já havia sido diretor de esportes do município onde eu jogava, no município de Matão, em São Paulo. E por uma experiência administrativa em Lages também, eu acabei sucedendo os nossos dois amigos, um o Álvaro, que infelizmente já não está mais conosco, trabalhando há muito tempo na FESPORT, fazendo a parte de imprensa. E o Mário Mota, que acabava de se transferir para a RBS em Florianópolis. Então eu acabei assumindo a função lá. Passei algum tempo na supervisão da educação física, experiência como diretor de escola, essa experiência no campo da própria educação física no interior de São Paulo e acabando me convidando para assumir como integrador do esportivo. E depois de um tempo me convidaram para fazer parte da equipe técnica dentro da casa. E em que ano foi isso? Em 1996 eu passei a ser integrador. E no ano de 2000 eu vim para casa, para atuar na área técnica. Inicialmente trabalhei na área do desporto escolar. E depois de alguns anos, uma movimentação dentro da casa, acabei indo parar no esporte de rendimento. Então, nesses anos todos, você viveu algumas experiências como dirigente, como atleta. Tem alguma experiência que você gostaria de falar aqui para nós? Umas abertas? Todas as experiências são muito ricas. Como desportista, como atleta, eu sou natural de São Paulo. Eu tive a oportunidade de iniciar minha vida na escola. A escola foi um dos grandes celeiros. Nós tivemos vários atletas desse colégio onde eu morava, em Guarulhos, que é próximo a São Paulo. É um colégio muito grande, com aproximadamente 5 mil alunos já na época. Nós tivemos remadores, jogadores de handball, de vôlei, vários saindo desse colégio. Eu fui um deles, um basquete, iniciei minha vida aí sim como atleta realmente de basquete bom no Esporte Clube Corinthians. E dali comecei a minha movimentação por outros clubes. Joguei em várias equipes em São Paulo. Fui seleção paulista, fui seleção brasileira, sou campeão sul-americano, campeão em todos os estados que morei. Morei em São Paulo, de onde sou natural. Fui campeão em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina. Então, eu tenho uma vida esportiva bastante rica e com vários títulos. Depois, a minha vida profissional, infelizmente para mim, apesar de ter me formado na Educação Física, não era a minha praia estar atuando como professor. Apesar de que os alunos não tinham culpa disso, então procurava me esforçar e me doar ao máximo essa condição também. Mas procurei outros caminhos e a administração esportiva, uma especialização que acabei fazendo, acabou me trazendo outras possibilidades. E hoje, eu tenho que dizer que eu amo o que eu faço, gosto muito. E me dá prazer estar junto da equipe da Fesport, que é a que tantos eventos realiza ao longo do ano, envolvendo essa garotada, né, do esporte escolar, esporte de rendimento, quando já dá passagem para um outro nível. Então, eu gosto muito de tudo que eu faço e procuro fazer da melhor maneira possível. E para finalizar, dentro do esporte de Santa Catarina, jogos abertos, o leste, joguinhos, tem alguns atletas que você lembra com carinho pelos seus feitos, ou alguma passagem engraçada que você venciou? Olha, as passagens engraçadas são, normalmente, a do grupo estando junto, as brincadeiras, vamos tratar até as sacanagens, né, que a gente, enquanto atleta, faz um com o outro. E de grupo, nós tivemos a oportunidade de ter vários atletas de nível participando. A gente cita com uma referência o Oscar, sempre é muito bem lembrado, o Monsanta, tremendo de um atleta. E tivemos a possibilidade de estarmos em seleção juntos, jogamos sempre em clubes diferentes de São Paulo. E atletas aqui, mesmo no estado, a gente tem que fazer uma referência ao Bicão, que é o Ariel Valdo, que também já foi integrador da Fesport, um excepcional jogador de basquete. Nós temos vários amigos pelo estado que ainda permanecem aqui, que são paulistas, e que se apaixonaram por Santa Catarina e acabaram se fixando aqui pelo estado, assim como eu fiz. Então, o esporte me deu tudo que eu tenho hoje. Eu sou extremamente agradecido a oportunidade que tive enquanto atleta, enquanto técnico, enquanto árbitro que fui nacional da modalidade de basquete. As oportunidades que os amigos acabaram me dando em função do meu envolvimento e sempre com muita... Eu sempre me dediquei bastante a tudo que eu fiz, então o reconhecimento acabou vindo. Então, eu amo Santa Catarina, hoje sou mais catarinense do que paulista. E, claro, tenho as minhas raízes, família no estado de São Paulo, mas não tenho intenção nenhuma de abandonar Santa Catarina, que me acolheu com muito carinho. E como é que você avalia Santa Catarina no nível nacional em termos de gestor de esporte no estado? Tem Rio, São Paulo, que são... O COBE sempre coloca também como referência em Santa Catarina. Mas você, como analisa Santa Catarina nesse processo? Olha, nós temos uma estrutura que foi delineada ao longo dos anos. Eu estou aqui desde 1985, eu vim quando do aniversário de 25 anos dos Jogos Abertos, que foi realizado no município de Brusque. Nós estamos indo para a 54ª edição dos Jogos Abertos. Então, eu já estou aqui há bastante tempo vivenciando isso. Os administradores que, antes da nossa estada aqui, construíram um caminho muito bem traçado. Você cita o reconhecimento do Comitê Olímpico pelo trabalho que nós realizamos aqui. É em função de uma história esportiva que o estado tem e que é extremamente de pessoas abnegadas, que gostavam do que faziam e tinham o maior interesse sabendo das condições que levariam o esporte a toda a população catarinense. E o esporte se instalou de uma maneira muito bem estruturada. Claro, adequações são necessárias, sempre a gente tem que estar mexendo em alguma coisa, mas a base da pirâmide está muito bem demarcada. Nós temos um esporte escolar muito bem preparado, com o investimento do governo do estado, com o investimento da FESPORT, da Secretaria da Educação. Então, a gente tem algumas linhas de ação desde a base, muito bem traçadas, chegando aos Jogos Abertos, que é o topo da cadeia de esporte na área do rendimento. Então, esse reconhecimento vem ao natural. A Santa Catarina iniciou um processo há vários anos, dos Jogos Abertos brasileiros, criou primeiro uma etapa sul-brasileira com o Paraná, a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O evento começou a ganhar pouco corpo, e hoje nós temos 11 estados participando desse evento, com outros estados buscando a participação. Existe uma dificuldade muito grande nesse segmento, uma vez que os estados têm que bancar, e a gente perde muito espaço porque não é divulgado. Não existe uma mídia acompanhando esse evento. Com certeza seria, para os interessados, um prato muito bom de ser servido para a mídia um evento dessa qualidade, até porque nós temos estados como Rio de Janeiro, Minas, o próprio Paraná, São Paulo, participando com as suas equipes vencedoras dos Jogos Abertos dos seus estados. Abertos dos seus estados.